meus amores olha o que a mãe preparou para nós aqui hoje uma receitinha maravilhosa esse delicioso fundi sem mais delongas bora lá para o vídeo e o nosso primeiro passo é selecionar as frutas que nós mais gostamos de comer aqui a gente gosta muito de banana olha eu vou tá colocando a banana assim vou descascar a banana e picar ela da forma que tá pode fazer sim pode deixar que sim de acordo com a sua criatividade aqui olha eu vou tirar a casca da banana ó vou deixar ela nesse formato e vou picar aproximadamente um dedinho mais ou menos aqui eu já tenho algumas uvas já lavadas eu vou deixar no potinho mesmo mas é de sua preferência deixar ou no potinho ou elas esparramadinhas mesmo aqui eu tenho três maçãs ó que eu vou tá picando colocando elas em cubinhos e também colocando aqui eu piquei e aqui eu deixei um espacinho para o nosso morango que não pode faltar né não mesmo não mesmo né pimentinha não existe e agora nós vamos preparar o nosso fundi aqui eu tenho aproximadamente 250 gramas de chocolate e eu vou derreter ele no micro-ondas de 30 a 30 segundos até ficar bem derretidinho olha aqui ó como que tá como que derreteu ó agora nós vamos colocar o creme de leite aqui eu vou tá acrescentando o creme de leite porém aqui ó meu creme de leite porém eu não vou colocar nem a metade não porque eu gosto dele bem mais durinho aqui eu coloquei esse tanto bem menos da metade vou misturar vou ver a consistência e se precisar eu coloco mais pouquinho mais um pouquinho porque os meninos gostam da casquinha bem mais durinha né pimentinha exatamente fica muito bom né fica maravilhoso olha aqui ó olha a consistência dele aqui eu vou levar mais um pouquinho lá no microondas mais 30 segundos se não tiver microondas meus amores pode ser em banho maria também tá bom dá super perfeito vou lá e já volto pronto aqui ó levei mais 30 segundos essa é a consistência que a mama me gosta eu e meus pequeno ó agora nós vamos para a melhor parte né pimentinha pimentinha melhor agora só colocar aqui ó no meu fundi se não tiver também só uma vasilhinha de louça também pode ser ó e agora só servir a criançada né pimentinha exatamente pronto acho que nós temos que experimentar né pimentinha não pode faltar isso não vou experimentar com essa uva maravilhosa aqui a minha chefe não gosta de uva não ela ama e um pouquinho gente a cremosidade que fica isso não é difícil de fazer é uma delícia aqui ó por isso que eu gosto mais mais grossinho tá dando pra ver pimentinha sim essa delícia maravilhosa hummm 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 o sabor é incrível a mama me recomenda eu vou ter que parar esse vídeo porque nós vamos ter que saborear isso aqui né pimentinha demorou então assim se você gostou deixe o seu like beijos doce e até o próximo vídeo